. 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 do mal let him touch you here open your knees there give your knees there imagine somebody throw a hard kick I want the same one that you open for the more time keep when you open and go good oh very good now you have the south way for the floor from there from there to the left 1... Não 1... Um 2 Vai 1, 2 Isso Ah, depois vai para a esquerda Pisa no meu pés da frente, entendeu? Pega aquele passinho Pega para a esquerda Pega para a esquerda Passa esquerdo. Passa esquerdo. Aí é só levado. É fácil para ele correr, porque ele é mais alto. Sim. Aí ele vai esticar, ele fica super. Aí é forte. Olha a mão aí, olha a mão. Não, não, não. Não, não, não. Ele vai esticar no ar, viu? Faz a grande roupa subir. Olha o braço aí, velho. Siqueira, eles não entendem que meu cara tem Superman que está com o lado. Vai pegar, vai pegar, vai pegar. Ah, vai pegar. Se eu for de Deus, eu vou ser o que é 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 o que é. Sabe? Eu vou levar meu tempo aqui, e eu espero que eles se come up a pouco Espera um pouco, até que ele comece a subir E aí, 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 porta Mais um, mais um Mais um Ele disse, ele disse, throw it more this time Fale, fale Fale Falei, falei Falei, ele disse que não quer mais tocar você Falei, falei It's hard to do a ride on him, because his legs are so fucking long So I was like, I better just do a goshi Busque vai, né, pra que voida ela I said, you can't take off this off the floor